E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu e Caio Ribeiro vamos transmitir pra vocês uma partida da Liga. A expectativa é muito boa. Vamos lá! É isso aí, galera. Carlos Pessegui na área pra mais uma Gameplay. Hoje trazendo Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil. O nosso FIFA 16 com o Bet FIFA Show com gráficos topzera das galáxias, galera. Então, se inscreva no canal, deixa o like. E olha quem tá aí, ó, que grande jogador. Vai dar trabalho pra zaga adversária, Thiagão. Um jogador que não para lá na frente. E a narração, Thiago Life e Caio Ribeiro, né, galera? Então, já chega deixando o like, se inscreva no canal, beleza? Fica aí, boa Gameplay. Veja aí o elenco pra hoje. E tudo indica que a gente vai ter um jogo bom, um jogo ofensivo. 3-4-3. E essa é a escalação do time pra hoje. E eles vêm com um 3-4-3 ofensivo. Vêm pra ganhar o jogo. O jogo começa com a torcida já se agitando. Não quis correr risco e recuou pro goleiro. Virada de jogo. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Vai. 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 Arremesso lateral. Tá perto da linha de fundo. E aí desperdiçou uma cobrança lateral. Aí não. Maicon. Bertongen. Elber. Ninguém vai dar combate. Gil. Uia por cima, mas passou muito perto. Saiu um, dois. Que perigo. E vem aí tiro de meta. Foi um lance perigoso. E vale a pena ver de novo. Olha aí na tela. Elton. Bertongen. André. Vai pintar ataque perigoso. André. Milagre do goleiro. Que linda defesa. O árbitro deu o escanteio. Bola pra fora. Arremesso lateral. Bertongen. Vai fazer o arremesso ali na frente. Maicon. Maicon. Já tem companheiro chegando pra ajudar. Hernando. E ele tira a bola de lá. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Galerinha do mal, vamos jogar essa bolinha pra frente. Vamos. 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 Gio. Cata firme o goleiro. André. Gilberto. Boa troca de passes. Elton. Ele se esticou todo pra cortar o passe. Boa tabelinha. Bateu pro gol. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. E é gol. Gol. Se teve gol, vai ter replay. Olha aí. O goleiro merece crédito pela primeira defesa, Tiagão. Foi um gol de oportunismo no rebote. Show de imagens pra você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. O jogo terá dois minutos de acréscimo. Elber. Fim de primeiro tempo. Um a zero. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo. E deve ter acabado. E o jogo começa de novo. Etapa final. Olha aí o replay do lance. Por enquanto é o gol da vitória. Uma interceptação na hora certa. A pressão era grande. bola pra fora. Tiro de meta. Tiro de meta. Elton. Substituição a caminho, Caio. Tiagão, ele não é louco de tirar o craque do time, né? Vamos ver. Assim que a bola sair, a gente descobre. Hernando. Elber. Olha a bola na área. Chegou junto a marcação pra bloquear o cruzamento. Vertonghen. Elton. André. Maicon. Ele tem espaço, hein? Olha a chance. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol! Não bateu forte na bola, mas jogou onde ele quis. Exatamente. O segredo foi tirar a bola de onde estava o goleiro. Vê gol. Nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Hernando. Hernando. É o bem. Fernandão. Vem o zagueiro. Bloqueou o chute. E o outro time pega a bola. Hernando. Elton. A defesa parece desarrumada. Boa bola. Quem sabe agora? André. A bola não entra e ele não acredita no que aconteceu. Tem companheiro chegando. É melhor soltar essa bola. Pode vir. Bola pra área. E ele manda o perigo embora. É o bem. Elton. Veio o chute. Finalização mal feita. Saiu por cima do gol. Esse aí não pode reclamar da substituição, Caio. Não estava bem, né? Longe disso, né? Hoje ele rendeu muito menos do que pode. Acho até que o treinador teve muita paciência com ele. Hum, se essa bola passa o perigo era enorme. Só não pode ser fominha agora. Arriscou. E era a chance de voltar pro jogo, Caio. Passou perto. Vai ser difícil aparecer outra oportunidade assim, Thiago. O time pode desanimar de vez. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Linda arrancada. Bateu direto. Bateu, coloca dentro. Gol. Mais um gol de finesse shot na carreira dele. A EA vai renomear pra Thiago Leifert shot. Como que é? Thiago Leifert shot. Muito bom. Shot fino. Ele costuma ser muito feliz batendo na bola desse jeito. No melhor estilo, Thiago Leifert. Muito obrigado. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo. Os times entraram em campo com velocidades completamente diferentes. O juizão apita e passa a régua. É isso aí, galera. Fim de jogo. Obrigado por assistir. Até a próxima gameplay. Deixa o like. Se inscreva no canal. Valô. Simada. Tchau.